Bom dia, hoje é dia 20 de abril de 2020. Aqui é um cavalo da pitaia pink e sobre ela, acho que um talvez não vingue, o outro é um enxerto da pitaia paloura. E está aí, aqui é uns pés enormes, onde que era a minha hortinha. Olha umas pimentas lindonas aqui, cheio das pimentinhas. Era uma hortinha que depois eu invadi com umas pitaias. Tem umas flores lá, está empilhado de botão. Eu abri a porta, como tem algumas flores para as abelhas polinizá-las. Tem umas flores perdidas, estou dando uma aguinha. E aqui, quando tiver tempo no inverno, como funcionou, eu vou fazer tudo enxerto. Vou acabar praticamente com as plantas matrizes aqui, fazer mudas. E vou enxertar em cima a top 1, top 2 das pitaias, só coisa top. Os meus amigos, os mais chegados que provaram, sabem do que eu estou falando da top 1. Fala sério, né? Muito top. Enfim, está vingando. É um cavalo muito bom. A pitaia pink também. Tem abelha até por fora aqui. Vocês viram que é mais tufinho? Os galhos passaram pelo sombrite aqui. As flores de amarelo colombiano. As abelhas bem loucas agora que eu abri a porta. Era dias que eu não entrava aí. Hoje eu vim, tem algumas em flor. Aí eu abri, elas vão lá dentro e fazem a polinização, que é fechado no sombrite. Tem algum furinho aí, pode ser que entre, mas com a porta aberta fica melhor, né gente? E aqui tem alguns botões da pitaia pebre, que mais alguns dias vão estar em flor. E aqui o pé da pitaia, que subiu no poste da energia. Tem bastante botão. Estou com a escada lá do lado. Que eu cortei lá em cima. Que já estava muito próximo aos fios. Que céu azul mais lindo, né gente? Show de bola. E aqui de uns dias, vão florescer, as abelhas vão polinizá-las e vou colher pitaias aí também. Aqui é um botão da pitaia golden. Amarela lisa. De Israel. E essa aqui é a pitaia paloura. Ela está com 20 meses de idade de semeadura. E ela está crescendo, 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 crescendo. Tem mais de 2 metros de altura da semeadura de agosto de 2018. Aqui coloquei uns pedaços de pau que as galinhas estavam ciscando, quase arrancaram o pé esses dias dela. Show de bola, né? A pitaia paloura. Mas é isso. Bom dia a todos vocês. Aqui é o pé da pitaiagolda. Indo ao lado tem uma pink. Aqui temos aquela, uma daquelas que faz a flor rosa lá. Conemaia, conemeia, algo assim. Enfim. A pitaia que faz a flor rosa. Vamos deixar o pé dar uma evoluída. Eu sempre podando, podando, podando ele. Tirando mudas. Vamos deixar ele ficar maior desta vez. Beleza, um bom dia a todos vocês. Obrigado a todos que acompanham o meu canal. Uma boa segunda-feira a todos. Muita sorte a todos. É isso. Boa semana a todos.